Música Falando de Eudora agora pra vocês Gente, vocês sabem assim, ó Que eu tô facilitando a vida de todo mundo Pro Dia das Mães Porque a gente tá dando sugestões Que vão até você E que são, facilita Tu não precisa enfrentar shopping nem nada E o Eudora é um prato cheio Pra presente de Dia das Mães É muito, muito, porque a gente tem aqui Até acessórios, né A gente tem até bolsas aqui, ó Pro Dia das Mães, que acompanha o Eudora Parfum Posso mostrar o meu preferido? Pode Olha o que é isso aqui, pra colocar em lavabo Com sabonetes maravilhosos Super delicados É um presente muito delicado Eu achei assim, olha, pra dar sabonete Achei sensacional Eu tô me dando esse aqui E é da linha mais vendida da Eudora Que é sensual velvos Sabia que eu tô me dando esse aqui, né? É, eu imaginei Eu não sabia Eu tinha certeza que esse Vamos falar um pouquinho, então, da linha de presentes Bom, vamos dar uma passada A Eudora tá na linha de presentes A gente vai passar por perfumaria, né? Que eu falei do Eudora Parfum Que é o nosso famoso de Eudora Ele tá sempre em voga Deste lançamento aqui da linha Diva Que é o Diva Nui, tá? Ele é um perfume oriental Assim, o caminho olfativo mais oriental Esse aqui é o outro, gente O Lumis, que tá sempre em voga É incrível esse perfume Depois a gente passa aqui Pro outro parfum Que é o Lave d'Horri Que vocês... Quem já conhece, né? Ah, não A consultora é enorme É uma delícia E aqui, gente Esses conjuntinhos Ah, não, prontos Tá, são prontos É um batom cabernet A moção cabernet O creme de mãos Aqui é dupla do Sensual Velvet Que é o mesmo aroma desse sabonete Ah, é o mesmo? É o mesmo E o outro é o Velvet Cristal Aí depois a gente tem A linda linha Floral Traz uma Necessaire junto E aqui traz o Splash corporal E o hidratante Depois a gente faz no Fashion Paetê Que é uma linha É um lançamento de Eudora É, vem essa Necessaire junto Pro dia das mães Toda de Paetê É, vem Pro dia das mães Vem o Splash corporal E o creme hidratante Tá? A linha de tecidos Como a linha Aflora Proporciona uma hidratação intensa E ganha Necessaire E ganha Necessaire Tá? Agora sim Outras coisas que a gente pode Eu monto também Os kits de acordo Com o bolso das clientes E do que as clientes querem Sim, do que quer gastar Então o que eu trouxe, né? Eu trouxe aqui Por exemplo Uma sugestão Dependendo da mãe Um batom e um delineador Da linha Glen Esse batom é maravilhoso O batom de Velvet Matte E o delineador Aquele Black Isso é incrível Líquido Black Hole Black Hole Quando nós falamos em Eudora A gente também está falando Do grupo boticário, não é? A gente está falando de qualidade De Vult De qualidade De tecnologia Eu sou fã incondicional de Eudora Eu sabe disso Eu só uso Eudora E eu só represento que vende Eudora Porque amo Gente, uma outra sugestão São essas caixinhas de sabonete Que a gente ia ter várias em casa Para quando tu vai jantar na casa de uma pessoa Tu levar Tu dá um milho E aqui tem como é que é o sabonete Eu tirei um Que é esse rosa Eu tenho sabonete em casa Ele é super hidratante Eu uso ele no banho São todos hidratantes Ele é muito bom Muito bom Então fica aqui a nossa sugestão Não é? Olha, é só me ligar Me procurar E aí? Gente, não dá para deixar A mãe sem presente Não, e outra coisa As pessoas perguntam Ai, quanto custa a embalagem Eu não entendo muito Por que que me perguntam isso Olha, gente Em Eudora Pelo menos A embalagem não custa nada Tá? Presente entregue Na portaria Aqui em casa Cliente escolhe e olha Eu mando foto pelo whatsapp Vejo quanto a pessoa quer gastar Ou tem possibilidade de gastar Tem um presente mais elaborado A gente monta uma cesta de maquiagem Montei um Fica lindo De uma cliente Ai, como eu ia ganhar uma cesta de maquiagem? Olha só Mas é Não tem Tem que ganhar Isso aqui é só uma amostra Isso é um terço Tem muito mais, Ana Tem muito mais coisas É isso aí Semana que vem tem mais Eudora para vocês Enquanto isso Vocês telefonem para a Ana Que ela vai até a sua casa Vai até o seu trabalho Se aprecem Ou manda me entregar o produto Se você já sabe o que quer E se aprecem Porque vai rápido E se aprecem o produto E se aprecem o produto